E as vendas da safra 22-23 de soja atingiram um pouco mais de 19% até o começo deste mês, o ritmo mais lento desde 2014. É o que aponta a consultoria da Tagro. No ano passado, a comercialização estava em 28% e na média histórica para o período, né, e 32%. Sobre esse assunto, agora nós vamos conversar com o Red de Grãos da Datagro, o Flávio França Jr. Boa tarde, Flávio. Bem-vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Prazer estar com vocês. Flávio, quais são os principais fatores para esse atraso na comercialização? Olha, Priscila, não é um fator exclusivo, único, né, você tem aí, dá para enumerar rapidamente, você tem o perfil de preços que não é exatamente empolgante, né, o produtor, nós estamos falando de preços médios altos, porém, Priscila, abaixo dos patamares recordes que nós tivemos no início do ano, né, então isso deixa o produtor um pouco defensivo, porque os preços não estão empolgantes. O segundo fator é que a safra está sendo plantada com um custo de produção muito elevado, né, nós tivemos um aumento brusco do custo de produção na safra passada e nessa agora, outro aumento brusco. Se você somar os dois anos, dá perto de 100% de aumento no custo de produção. Isso aperta e espreme as margens dos produtores. Então, ele também fica defensivo, porque os preços não são exatamente animadores e as suas margens estão mais apertadas, Priscila. Então, eu acho que são as duas motivações principais aí dessa lentidão, né, das vendas por parte dos produtores, eu acho que faz sentido, né, com essa configuração de custo e receita não exatamente animadora. E dá para colocar um terceiro fator, é mais de natureza psicológica, de natureza política, né, a insegurança quanto à mudança de governo, né, insegurança quanto à questão econômica, da questão cambial, a questão de taxação, de agro, tem muita espuma nesse mercado que deixa o produtor também na defensiva, né, num momento de insegurança político, econômica, a melhor coisa que ele tem é deixar o seu produto no armazém. Tá certo. Agora, como é que esse cenário está impactando o preço do grão, Flávio? Não entendi a pergunta, deu um corte, por favor, repeste. Falo. Como é que esse cenário está impactando o preço do grão? Ah, sim. Agora entendi. Não, veja, o mercado de soja, ele é muito dinâmico, ele está relacionado com o mercado internacional, basicamente. Essa lentidão de vendas, né, ela pode, né, pode representar lá na colheita alguma pressão de venda, né, quer dizer, não altera muito o contexto, precisa do preço atual e nem do mercado futuro, quer dizer, não tem uma influência muito grande o fato do produtor brasileiro estar vendendo mais lentamente, né. Eu queria até incorporar, agora a gente está falando de clima agora há pouco aí, né, Priscila, existe uma insegurança climática também, tá. Então, vamos voltar aí um quarto fator do produtor insegura, porque tem lá minha e essa parte do centro do sul, né, que pega toda a região do sul, pega sul do Mato Grosso do Sul, o R de São Paulo, essa região, ela tem uma chamada um pouco preocupante, o clima não está exatamente redondo, por conta do Laninha, para os meses de novembro e dezembro. Então, isso pode trazer de novo, né, perdas como nós tivemos no ano passado. Então, isso também bota um freio na disposição do produtor dessa região. Então, não tem grandes impactos sobre o preço, o que pode, lá na colheita, uma eventual pressão de venda, né, momentânea, mas também nada típico, tudo dentro do normal, Priscila. Tá certo. E as vendas de milho, segundo a safra, elas também estão atrasadas na comparação com a safra passada e também na média dos anos anteriores. A que você atribui essa falta de ânimo dos produtores? Olha, vai na mesma linha da soja, né. O milho tem a questão da safra de verão, que é a menor safra, mas ela também está sob, vamos lá, colocando sobre riscos aí de natureza climática, né, que foi uma região que também perdeu nessa última safra, a região sul. A safra de verão é plantada no sul e sudeste, basicamente. Então, também a safra de verão está atrasada na comercialização porque tem uma excepção de clima. E a safra de verão, a safrinha, né, a nossa safra de verão, que é a nossa grande safra de milho, ela também tem uma preocupação, Priscila, que é uma eventual lentidão no plantio e na colheita da soja. Nós vamos ter, provavelmente, esse ano, uma janela de plantio de milho um pouco mais apertada do que foi no ano passado. No ano passado, a gente acelerou bem o plantio e teve uma janela do plantio da soja, perdão, e teve uma janela de plantio do milho de inverno grande. E esse ano ela vai ser um pouco mais estreita. Portanto, também causa uma certa insegurança por parte do produtor na hora de entrar vendendo, entrar acelerado. Tem um outro fator aí, que é a questão do ano passado, o produtor de milho teve dificuldades. O cara vendeu antecipado milho e teve dificuldades com problemas de entrega, com algumas irregularidades de clima. Então, ele está um pouco defensivo nessa questão de vender antecipado também por isso. Tá certo, Flávio. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até uma próxima. Um abraço a todos. Até.